Você é tão bonitinha, parece um botão de flor De quem é esses olhinhos que me fazem sofrer dor Você disse que são meus, queria ser dourador Pra dourar com ouro, com os olhos do meu amor Bate, bate, coração, no peitinho do meu bem Coração que bate, bate, queria saber por quem Você disse que é por mim, não bate por mais ninguém O coração do meu peito bate por você também A lua no céu passeia entre as estrelas brilhantes E na terra o meu amor me visita a todo instante Como é lindo nesse mundo viver de dois amantes Gosto tanto da malvada que chegou a voltar quebrante Bate, bate, coração, no peitinho do meu bem Coração que bate, bate, queria saber por quem Você disse que é por mim, não bate por mais ninguém O coração do meu peito bate por você também O coração do meu peito bate por você também Beijo! Beijo!